A polícia da cidade americana de Denbury, em Canérica, nos Estados Unidos, investiga a morte de um valadarense na noite de ontem. Diogo Gonçalves Coelho, de 18 anos, estava na casa de vizinhos quando foi atingido por um tiro na testa. O repórter Ivan Duarte, ao vivo, fala desse caso pra gente. Boa noite, Ivan. Saulo, até o momento, a polícia americana trata o caso como um disparo acidental. Boa noite pra você, pra todo mundo que assiste ao MG Record. Só que essa história tá bastante mal contada, Saulo. O Diogo Gonçalves Coelho estava com um casal de amigos no quarto quando tudo aconteceu. Essas pessoas foram detidas. Em depoimento à polícia, elas disseram que a vítima pegou uma arma na cabeceira da cama e disse que estava sem munição. Em seguida, começou a brincar e disparar contra si próprio. Neste momento, acabou atingido por um disparo na testa. Ainda não há informação a quem pertence essa arma de fogo. Segundo a família, o jovem não tinha o hábito de usar arma de fogo e sequer sabia manusear esse tipo de ferramenta. A família ainda cogitou a hipótese dele e os amigos estarem brincando de roleta russa, que é aquele jogo que roda o revólver e em quem parar atira. Só que os familiares preferiram aguardar a conclusão do inquérito policial para saber o que de fato aconteceu. Diogo e os parentes estão nos Estados Unidos há quase cinco anos. Eles são naturais aqui de Governador Valadares e moravam no distrito de Nova Floresta, popularmente conhecida como Paca, aqui em Governador Valadares. O corpo do rapaz será sepultado aqui na cidade, viu Saulo? Então, o caso segue aí em investigação, a polícia vai trabalhar e tendo qualquer novidade, a gente informa aqui o telespectador do MG Record. Volto com você, Saulo.